Eu vou me cercar de tudo que eu desejo para ficar ainda mais forte que antes. O meu problema nunca foi ser gorda ou magra. É que eu tenho cada vez mais energia, quanto menos eu como. Tratar a anorexia de forma sensível e poética. Esta é a proposta do filme Êxtase, estreia da cineasta Moara Passoni, na direção de um longa-metragem. O filme chega aos cinemas depois de uma bela trajetória por importantes festivais internacionais. Eu acho que a vontade de expor algo tão pessoal foi a certeza do quão ele tinha, quanto essa experiência aparentemente tão individual é universal. Porque ele trabalha com a minha história, eles são lugares da minha história, mas ele tem as cenas todas, são cenas reais, mas que vêm não só da minha história, como da história das muitas mulheres que colaboraram ao longo da realização desse filme, concedendo, não só aos diários, mas compartilhando relatos das suas próprias experiências de anorexia. Que a princípio é um tema desconhecido e cheio de estigmas e preconceitos. Bom, eu acho que a Moara vem com uma potência artística enorme e o filme vinha de um desejo de falar de uma experiência da anorexia, mas para além dos estereótipos e o nome mesmo, o título do filme diz, né, êxtase, que existe êxtase na anorexia, existe, a gente vê muito sofrimento, muita adaptação, mas é uma experiência que é prazerosa também e vem de um desejo de encontro e desencontro com outro que ela aborda com muita profundidade e que acho que muitas jovens mulheres e jovens homens e adultos também se identificam e não sabem nomear, dá a palavra a esse trauma. Espritana da deputada Maria, você? Oi, minha mãe tá aí? Não, ela ainda não voltou. Salmo pra ela que você ligou de novo. Tá bom, meu amor? Me fala dessa opção por um filme mais experimental, mais arriscado. A primeira tentativa que eu fiz pra conseguir fazer esse filme foi cinema direto, documentário, porque eu venho do documentário e foi pegar uma câmera e tentar filmar pessoas com anorexia. E eu falei, caramba, isso não tá me levando no lugar que eu posso contar essa história, que é o lugar de alguém que viveu anorexia, até porque anorexia é uma experiência extremamente abstrata. E se você não entra na psique de uma pessoa, você vai saber falar muito pouco sobre a experiência. E de outro lado você tinha o espetáculo dos corpos anorexicos. E é muito difícil você falar qualquer coisa se você fica fixo na imagem desses corpos, porque eles te seduzem e depois você muda de assunto e não pensa mais neles pra nunca mais. Só se espanta e depois é isso. E eu queria justamente poder comunicar pra além disso. E daí foram anos de pesquisa de linguagem mesmo, buscando e mergulhando. E aí foi um processo artesanal de um bordado, de um grande bordado, feito não só por mim, mas por todas as pessoas fundamentais que colaboraram comigo ao longo desse processo de dez anos de realização desse filme. Eu entrei um pouco nesse lugar, assim, de tipo, fale na primeira pessoa, tenha coragem e vai dar certo, sabe? Te segurando na mão um pouco, porque essa exposição é sempre muito difícil. E eu já tinha passado por isso e acho que foi um pouco nesse lugar. Lembra pra gente a parceria de vocês, que eu acho que também ajuda a explicar um pouco tudo isso, né? A Moara trabalhou comigo no Helena e depois no Homem é Gaivota, que é o meu segundo filme, e também no Democracia em Vertigem. Ela tem uma doação impressionante, assim, uma pessoa extremamente inteligente e generosa. Então eu tenho muita gratidão pelo quanto ela contribuiu com os meus filmes e um prazer de ter podido contribuir um pouquinho com o dela também. Quando eu ficar com fome, eu tenho que pensar no ponto azul. Eu acho que, na verdade, a parte ficcional é o que permite a gente entrar na parte documental dele. Eu acho que é o que cria, é o que ele abre de acesso ao que, do meu ponto de vista, é o mais importante de ser compreendido no lugar documental, do que é a experiência da anorexia e da verdade da anorexia. Ele é um filme de ensaio e que espero, a gente fez ele para colocar questões e espero que ele continue colocando mais e mais questões e abrindo para reflexões.